Vamos ligar esse aqui. Eu achei que eu ia conseguir. Aqui, olhe? Vamos aparecer ali? Tira aí, como é? Mas não. Começa a mexer, então esquenta. Ah, maravilha. Vambora, gente. Vambora para o treino 11. É o treino, é o sexto treino ao vivo, mas é o treino 11. O treino 11 dessa sequência do SB Super Sprint. Vambora fazer o seguinte. Ajoelha lá. Vou botar aqui para começar. Me ouvindo bem? Tudo certinho? Qualquer coisa nos avisa aí, gente. Vambora, então. Começando. De joelhos, tá? Todo mundo de joelhos. Começa a respiração. Ajusta a respiração. Primeiro ponto para alinhar o corpo. É conectar corpo e mente. Ajustar a respiração. Respirar profundo. Pode fazer de meia, pode fazer de pé descalço. Quem quiser fazer de tênis, tanto faz. Como se sentir mais confortável, tá? Respira bem fundo. Mando o ar bem lá embaixo. E solta. Só para dar uma primeira ajustada, uma primeira alinhada. Enche bem o pulmão. E solta o ar devagar. Bota uma perna lá na frente. E vamos manter essa largura dos ombros, tá? Entre o joelho e o pé que está apoiado. Se encostar a mão na coxa, vai cair para frente o quanto conseguir. Leva o quadril o mais próximo do calcanhar. Fica lá, fica lá, fica lá. Vou mostrar de lado, tá? Vou mostrar de lado, tá? Vou mostrar de lado. O calcanhar, sai do chão. Vai o máximo lá na frente. Peito do pé lá atrás. Deixa cair sem zero. Mira e encostar as mãos lá no chão. Sente alongar bem essa perna que fica para trás. Articulação do quadril. As duas pernas bem lá embaixo e volta. Enche o pulmão. Respira bem. Isso. Faz um pouquinho de ladinho assim. E vai lá na frente. Eu vou ficar bem de lado. Lá embaixo. Tronco em pé. Pesa na bunda aqui. Olha aí. Aproxima a bunda do calcanhar. Está distante a bunda do calcanhar. Deixa cair. Isso. Não precisa botar o pé tão para a frente. Vai lá embaixo. Máximo que conseguir. E volta. Faz assim. Quando ficar de pé. Quando ficar de pé com o joelho. Traça o pé mais para trás. Deixa o pé embaixo do joelho. Aí. Agora vai para frente. Vai lá. Sem tirar o calcanhar. O calcanhar não pode subir. Qualquer coisa bota o pé um pouquinho mais para frente. O calcanhar não subir. E vai bem embaixo. Tenta não apoiar na coxa. Lá embaixo. Deixa a gravidade empurrar. Deixa a gravidade aproximar. Respira fundo. Relaxa. E volta devagar. Última vez. Lá na frente. Enche o pulmão. Deixa cair. Não tira o calcanhar. Isso. Só o outro lado é baixo. Aproximando. A mão no chão. Com o tronco em pé. Não deixa o tronco cair em cima da coxa. Mantenha o tronco em pé. Expira fundo aí. E volta. Troca a perna. Bota a outra perna. Ajusta a posição. Afasta para ter equilíbrio. Deixa cair. A primeira caída vai indo apagar. Enche o pulmão para descer. Que daí vai estar. Todas as articulações vão estar firme. Quando chegar no ponto final, para. Para e solta o ar. Bota o ar para fora. Aproxima bem. Quadrinho de calcanhar. Fica lá embaixo. Relaxa. A gravidade empurra. Volta. Respira se precisar ajustar a posição da perna. Ajusta. Vamos lá embaixo. Deixa cair. Calcanhar, a mão sai do chão. Isso. Essa é a posição. Todo mundo de tronco bem. O pé é ótimo. Maravilha, hein? Deixa cair bem. Relaxa. Desce. Toda vez que for para frente. Desce um pouco mais, tá? A coxa está pegada na semana, né? Vamos lá. Segue descendo. Vamos lá embaixo. Controla a respiração. Conecta. Equilibra. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Aproxima esse quadril do calcanhar e fica lá embaixo. Sem fazer cara de dor. O rosto tem que estar relaxado. Para o corpo alongar. O rosto tem que estar relaxado. Não tem como relaxar a musculatura fazendo cara de força. Vai lá embaixo. Relaxa o rosto. Vai lá embaixo. Afasta mais o pé do joelho para conseguir ter equilíbrio. Afasta aí na largura, tá? Na largura dos ombros. Para ter equilíbrio. Segura aqui. Essa é a última vez. O rosto voltou. Fazer bem de frente agora. Segue de joelho. Vai trazer o pé para o lado. O pé está na mesma linha do joelho. Pé na mesma linha do joelho. O pé está embaixo do joelho e na mesma linha do outro joelho. Cai para o lado. Cai para o lado. Sente. Soltar bem o adutor da perna que está apoiado o joelho. E aliviar bem a articulação do quadril. Levando o quadril o máximo que conseguir do calcanhar. Do pé que está lá embaixo. Tronco em pé. Sente segurar na coxa, sem segurar no joelho. Ou deixa o braço cair. Ou reza. Ou joga o braço para frente. Alivie. Solta a musculatura. A musculatura não é para ficar tensa. Não é para a coxa segurar o corpo. É para a gravidade empurrar o corpo para baixo e não fazer força. Tanto que dá para ficar nessa posição uma semana. Quando a musculatura está segurando, não tem como. Porque a musculatura desgasta. Volta. Volta. Respira. Vamos de novo. Cada vez que vai, tenta fazer mais relaxado com a musculatura da coxa. Não é força na coxa. Não é. É relaxar o quadril em cima do calcanhar. O ombro está em cima do quadril. Assim, a coxa não faz força. Porque ela chega no limite. É o limite do ângulo de cada articulação. Segura lá. Volta. Vamos só mais uma. Respira. Vamos lá. Vai até para suar. Lá embaixo. Eu falei para o William. Ele não veio. Ele avisou que não vinha. Eu falei para o William que ele podia avisar o pessoal do sofá. Se ele avisasse o pessoal do sofá, o pessoal ia sentir o golpe. Lá embaixo. Segura. Relaxa ele. Tem que estar relaxado. Segura bem. E... Volta devagar. Como é que está indo? Meu... Hã? O meu está difícil. Meu está difícil, galera. Mas tudo bem. Está bem. Cada um. Cada um. Cada um dos seus problemas. Passa aí. Vamos para o lado de lá. E... Nossa. Respira fundo e vai lá embaixo. Respira fundo e vai lá embaixo. Lembra. Não é força na coxa. Quando se encontra o ponto de equilíbrio perfeito, não cansa. Não cansa. Vai. Aí. Voltou. Respirou. Há. termino. Desce com o pulmão bem cheio. Tem unho. Gosto lá embaixo. Há. Certo. mais, e aí fica respirando profundo lá embaixo, aliviando toda a musculatura, ajustando a quantidade de treino de sobrecarga de estresse muscular, tendão, ligamento, articulação, está tudo agradecendo, está tudo dizendo boa, não dá dominique não, eu não, vamos lá embaixo, segura lá embaixo, só segura, aí voltou, maravilhoso, agora vamos fazer assim, a perna que está para frente, vai, cai, desce e volta lá na frente, estende, puxa a ponta do pé, volta e cai para frente, vai lá atrás, senta no calcanhar, puxa a ponta do pé, desce o tronco, leva a cabeça o máximo que conseguir, volta, fica na posição 1 e cai para frente, é esse movimento, senta no calcanhar, puxa a ponta do pé, testa na canela e volta lá na frente, 3, vamos, 5, cai bem para frente, cada vez que cai, vai ficando mais fácil, senta no calcanhar, puxa a ponta do pé, cai lá para frente, 4, última, vai lá baixo, cai para baixo, cai para frente, puxa a ponta do pé e volta 5, troca, ah se eu não vou soltar essas pedras, cai para trás, senta no calcanhar, puxa a ponta do pé e vai lá para frente, 1, sem tirar o calcanhar do chão, quando vai para frente, volta, calcanhar lá no chão, puxa, puxa, puxa a ponta do pé e os dedos para trás e volta, mantém o movimento, é indo o tempo inteiro para frente, quando travar, volta, vai para trás, o tempo inteiro, quando chegar no limite, já volta, puxa, sentiu que está puxando, segue vindo, segue vindo, segue sentando, travou, volta, lá na frente, 3, travou, volta, 4, ultima, vai lá na frente, 4, ultima, vai lá na frente, 4, ultima, vai lá na frente, e para no meio, lá, uau, uau, dança posterior, né? coloca lá, coloca agora a perna estendida para frente, joelho no chão, apoia a mão no chão, Se conseguir E vai escorregando o joelho da perna de trás O máximo que conseguir para trás Ok, vamos atrás de lado Pé para frente Joelho Encostado lá atrás Vai escorregando O joelho da perna de trás para trás O calcanhar da perna da frente para frente Vai abrindo o máximo que conseguir Relaxa nessa posição Tenta deixar o tronco mais em pé Qualquer coisa aqui Fecha mais os braços Fica mais na ponta dos dedos Tenta alinhar Mais as pernas Alinhar a perna da frente Com a perna de trás Respira fundo aí E soltar A gente acabou de soltar bem Essa musculatura para conseguir E o máximo possível Passa As duas mãos Para o lado da perna Que está estendida Passa as duas mãos E se consegue passar Vai ao máximo Se alguém na perna Se não consegue Estenda a perna na frente Tem uma mão na perna Se conseguir Passa Torce o tronco Isso Uau Tem gente aí De borracha Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Você tenta lá Aí Vai voltando bem devagar Tá? Devagar Devagar Vai funcionando Vai funcionando a perna Respira aí E vamos trocar E vamos trocar Troca a perna Coloca lá na frente Alcanhar Escorrega a perna Para trás Apoia bem Deixa o tronco mais reto Que conseguir E fica nessa posição Tenta jogar o joelho Para trás O máximo que conseguir Para soltar aqui também Aqui tem que soltar Respira aí Nessa posição Tem problema Se não tiver abrindo muito Não, tá? É o começo Só que tem que fazer Esse movimento frequente Para conseguir abrir É a abertura Bastante Tem que ser frequente Se nunca faz Não abre Segura mais um pouco aí Toca na outra perna As duas mãos Isso Quem conseguiu Passa E se apoia Com as duas mãos Lá do outro lado Encosta as duas palmas Da mão no chão Gira o tronco 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 Segura lá Volta E vai voltando Devagar Uau Uau Meu Agora Muito Deixa eu fazer aqui Aí tu faz aí Pode fazer os dois De lado Senta Ó Vem pra lá Respira Respira Alinha a coluna No chão Alinha bem a coluna No chão Toca a coluna Inteira Não deixa Ficar Espaço Aqui atrás Tá Tira a cabeça Do chão Pra isso Leva o queixo No peito Segura a cabeça Com as mãos Isso Segura a cabeça Com as mãos Deixa o queixo No peito E mantém Mantenha aí A coluna inteira Encostada Tá desde lá Do lombar Do sacro Tá encostado Tá vendo bem Toda a coluna Até lá em cima Fica sustentando aí O queixo No peito Deixa o corpo Cair Deixa as pernas Caírem Pra um lado E estende o braço Pro outro Olhando pra mão Que fica Vira a cabeça Olha pra mão Que fica encostada Lá No chão Encosta Os dois joelhos Empurra Com a mão Aqui em cima Empurra a mão Os dois joelhos Pro chão Olha Pra trás Mira A orelha No chão Mira Encostar A orelha No chão Sem desencostar Os joelhos A perna Flexionada Olhando Pra mão Que tá encostada No chão Solta Bem o mar Aí Traz as pernas Aqui pra cima E Cai lá Pro outro lado Alinha Alinha Primeiro Alinha E cai Lá pro outro lado Vai devagar Vai pro joelho Encostado Mantenha o joelho Na altura Do quadril Não deixa a perna Ficar pra baixo Sobe o joelho E mantém os joelhos Na altura Do quadril Vem do braço Lá E mira A orelha No chão Respira fundo Nessa posição Aí Volta Lá pro meio E alinha Vai deixar Caindo agora Pra um lado Até tocar No chão Tentando manter Os joelhos Juntos Deixa os braços Abertos E cai Pro outro Tocou Lá no chão Com os joelhos Juntos Volta Com os joelhos Juntos Vai lá Pro outro lado Joelhos Sempre juntos E na altura Do quadril Lá 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 Cai bem Volta Pro meio Cai lá Pro outro lado Movimento Tá O movimento Solta Tem que ser Com o movimento Não é só Esticar Vai com o movimento Isso aí Tô olhando Todo mundo Aqui Tá Sai fazendo Cai pro lado Só que tô olhando Parei pra olhar Cai pro lado Cai pro outro Cai pro lado Cai pro outro Isso Faça o Soltar A musculatura Cai pro lado Vem conduzido Sem deixar Os joelhos Se desencostar Os joelhos Encostados O tempo todo Lá 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 Isso Cai Voltou Cai Voltou Ótimo Maravilha Segue 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 Posicionar Mantém Reto Pra cima Abraça E encosta A cabeça No chão Tenta Abraçar Trazendo A coxa No peito E a cabeça Encostada No chão Só não Deixa o pescoço Ficar assim O queixo Ficar pra cima Mantém A cabeça Alinhada Como se tivesse Deitado Com as pernas Esticadas Não deixe O queixo Subir Relaxa Isso Vai estendendo As pernas Se conseguir Segura No tornozinho Isso E vai Puxando A perna Pra trás Deixando O pé Cair Até Encostar Lá No chão Pode Relaxar O braço Do lado E relaxa Nessa posição É ótimo Falar Nessa posição Perno Estendido Deixa O pé Cair Isso Segura Nessa posição Pra soltar Bastante O pescoço O lombar Aliviar Aliviar O trapézio Não está conseguindo Sair Faz assim Flexiona As pernas Com a perna Flexionada Consegue pegar Aqui Com a perna Flexionada Traz o joelho No peito Isso Pega o pé Deixa só Só gravidade Empurrar Coluna no chão Vai sentindo Vértebra Por vértebra Encostando No chão Controla 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 Se precisar Estende os braços Lá pra cima Controla Vai sentindo A coluna Bem comprida Se já caiu Volta Érica Volta E tenta De novo Joga Para trás E vai segurando Lentinho 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 Vai segurando Vai empilhando Vai relaxando O joelho O joelho Em direção Ao tronco Que vai ficando Mais fácil De controlar Segura Relaxa A cabeça Desce Devagar A coluna É comprida Pra caramba Vai flexionando A perna Vai sentindo Toda a coluna No chão O pescoço Está encostado No chão Afasta As pernas Abre Estende Nessa posição Estende Crava O joelho Estende Bem a perna Se precisar Ajuda Segurando Por dentro Aqui do joelho Ponta do pé Como se estivesse Acelerando Fundo Acelera Ponta do pé Deixa a gravidade Empurrar Pra meia perna Mas tem que Sustentar Com o pé Na altura Do quadril Vai com a perna Afastada Lá Pra trás Encosta A ponta Do pé Com a perna Afastada Aí Érica Oba Deixa o pé Cair O pé vai Encostar Lá Volta Devagar Volta Sustentando Ela afastada Sustentando Ela afastada Bem estendida Força Pra controlar Aí vai flexionando A perna Vai fechando Encostando A perna No chão Pega a cabeça Queixo No peito Puxa O máximo Que conseguir A cabeça Pra frente Levando o queixo No peito Pra cravar O queixo No peito Sem tirar O ombro Do chão Mantenha O ombro Cravado No chão E leva O queixo No peito Leva a cabeça Diagonal Agora O queixo Segue Vindo No peito No peito Mas em diagonal Mantenha os ombros No chão Diagonal Pro outro lado Lateral Leva a orelha No ombro No outro lado Gira E concluído Com sucesso Você está pronto Para o próximo treino Mas em cima Ouro Olha aí Melhor? Sim Agora Respire aí Só respira fundo agora aqui Maravilha Tudo no lugar soltando bem pernas, soltando bem quadril, soltando bem a coluna, o pescoço, para estar no modo 110%. O corpo precisa, precisa desse alunamento, quem quiser pode fazer todos os dias um pouquinho. Mas o ideal é no mínimo uma vez por semana fazer esse tempo maior, para dar essa relaxada geral e botar o corpo no lugar. Uau!